Olá, estamos no ar com Governo Agora. Os produtores agrícolas têm até o dia 30 de dezembro para pagar dívidas rurais. O repórter Tiago Pimenta tem os detalhes. Essa é uma oportunidade de renegociação para aqueles produtores rurais que ainda não tiveram o débito inscrito na dívida ativa da União. Quem está inadimplente com valores de até R$ 15 mil, por exemplo, pode conseguir redução de 95% na dívida. Para obter o desconto, o produtor rural deve fazer expressamente o pedido. Também podem obter os descontos os debedores que contrataram com o extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo, o BNCC. Só que nesse caso não é necessário fazer qualquer solicitação, já que o recálculo está previsto na lei. Por fim, até mesmo quem já está com o débito inscrito na dívida ativa da União vai ter acesso aos descontos, já que a regulamentação permite tratamento igual para todos os devedores. A gente lembra que é importante ficar atento ao prazo, que termina na próxima segunda-feira. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. E nesse fim de ano, um dinheiro a mais é bem-vindo, né? Quase 10 milhões de trabalhadores já podem sacar cotas do PIS-PASEP. São mais de 17 bilhões de reais que pertencem a 10 milhões de trabalhadores da iniciativa privada, que ainda não foram buscar o dinheiro. As cotas do PIS são para os trabalhadores que tiveram carteira assinada de 1971 a outubro de 1988. O pagamento está disponível para os cotistas de todas as idades. Diferente dos outros anos, agora não há prazo para retirada do dinheiro. Outra novidade é que no caso da morte do titular da conta, fica mais fácil o saque com declaração. Assim, herdeiros e sucessores podem ter acesso ao dinheiro se apresentarem os documentos necessários. Ele pode apresentar só o seu documento oficial, com foto. Aí todos os trabalhadores para sacar precisam apresentar esse documento. E para quem é herdeiro, ele apresenta a certidão de óbito e uma declaração de dependente, que não precisa ser declaração do INSS. Pode ser uma declaração que tem um modelo que é da própria caixa. Ou então, lá no momento, na agência, também nós temos disponível esse formulário que tem que ser preenchido e assinado pelos herdeiros. O que precisa para comprar as coisas em casa, ajudar, é uma ajuda. Vale a pena sim, porque dinheiro é dinheiro e qualquer coisa que venha vale já alguma coisa, né? Afinal de contas, é um direito do cidadão, né? Se trabalhou, ele tem direito a estar recebendo. Os saques de até 3 mil reais podem ser feitos com o cartão do cidadão nos terminais de autoatendimento e lotéricas. Os valores acima de 3 mil reais devem ser sacados nas agências. Os trabalhadores da iniciativa pública também podem ter direito, nesse caso, ao PASEP. São 4,5 bilhões de reais para 1,5 milhão de cotistas. Para quem é cliente do Banco do Brasil, o valor já caiu na conta automaticamente. Quem tem até 5 mil reais para receber e conta em outros bancos, pode transferir o valor por TED, sem nenhum custo. Os demais podem procurar uma agência do Banco do Brasil. Dinheiro que deve movimentar a economia nessa época de tantos gastos. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Qualquer valor é sempre bem-vindo. A gente fica por aqui e até a próxima edição. A gente fica por aqui e até a próxima edição.